Habituar e calçar são gestos simples para os adultos, mas podem ser um autêntico quebra-cabeças para os mais pequenos. Para promover a independência e a autonomia das crianças na hora de vestir e ir para a escola, a Zipi criou peças com design pedagógico e lançou uma campanha criativa que explora a comunicação da filosofia Big Me, apoiada no suporte técnico de um especialista na matéria, o professor e pediatra Mário Cordeiro. Como é que esta marca portuguesa de moda infantil não se limita a ter apenas formas de vestir e se posiciona para formar a vestir? É o modo para uma conversa a três com foco no que realmente importa. A Zipi tem feito um percurso ao nível das campanhas que vai muito para além do produto. Que é deixar uma pegada, que é ter uma voz na sociedade, que é ser relevante para os problemas reais. E na verdade tem feito campanhas, a própria do Lean on Me, que foi feita lá fora, que foi uma campanha chamada do Impossível, o temos feito a campanha da coleção imaginário dos criativos. que nos desafiou como marca a fazer um briefing sobre algo importante para nós. Toda esta campanha do Regresso Wallace é uma campanha que deu muito trabalho. É uma campanha que basicamente o que nós queremos promover é a autonomia. E quando estamos a falar do Regresso Wallace isso ainda é mais importante, não é? Aqueles primeiros dias de escola em que estamos nervosíssimos, em que estamos com vontade de que corra tudo bem, sermos crianças mais autónomos, mais independentes, acaba por nos dar também aquele gancho de mais autoestima. Que relevância! As marcas estão todas a falar de preço. O que é que é relevante para um pai? É o desenvolvimento dos filhos? Claro que sim. É isso que procuramos, não é? Na escola, no dia a dia. O que me saltou claramente à vista foi esta questão da filosofia do Pygmy, porque eu acho que é algo que distingue a Zipi de todas as outras marcas e acaba por dar aqui benefícios e ferramentas aos pais que tornam efetivamente a vida deles mais tranquila, mais feliz. E foi daí que partiu a nossa ideia, que a própria roupa é pedagógica e ajuda. O que é interessante é que o design é realmente para solucionar problemas. Uma das maiores dificuldades que temos nos miúdos é não conseguirem distinguir o pé direito do pé esquerdo. Nunca viste-me discutir com os pés assim. Sim, aparecem ali e eu não sou mãe, sei disto. Portanto, imagino uma mãe que sofreu isso na pele. Então, o que é que percebemos? Se tínhássemos uma forma aqui dentro, dois semicírculos, que a criança consegue perfeitamente, as primeiras coisas que eles aprendem são as formas geométricas, não é? Portanto, se conseguíssemos criar aqui dois semicírculos, que eles juntos fizessem uma circunferência, o miúdo consegue, o miúdo ou a miúda, consegue realmente perceber qual é o pé direito e o pé esquerdo. São coisas muito simples, mas podem fazer a diferença. E são as pequenas coisas... Fazem a diferença. O que eu acho incrível também, Pedro, obviamente com o Duarte, é com o briefing, conseguiste realmente entender a essência, a essência da Zip e a forma como nós trabalhávamos o Big Me. Antes de executarmos as peças e pensar nas ideias e isso tudo, nós tivemos que estudar um pouco a marca, não é? Fomos ao site, fomos às campanhas já feitas, fomos ao próprio briefing, fomos ao manual de normas e tentámos estudar isso tudo, que é para depois responder de forma eficiente e que se enquadrasse na marca. Assim, esse foi o nosso principal objetivo, porque nós não estávamos só... nós não queríamos só ganhar, queríamos também... foi também um desafio para nós pessoal, objetivo pessoal e perceber. E provarmos a nós próprios e aos outros, nós sabemos responder a briefings reais. O que eu acho que foi mais importante foi termos trabalhado em equipa e perceber realmente qual era a essência desta campanha e a mensagem principal que nós queríamos passar, que era garantir que temos crianças autónomas, independentes, que irão originar crianças mais felizes, mais independentes. E eu acho que aqui a curadoria também do professor Dr. Mário Cordeiro acabou por nos dar também aqui uma realidade e uma aura mais inspiracional e o professor Dr. Mário Cordeiro nos disse que a autonomia acaba por nos dar crianças muito mais independentes e felizes e com uma autoestima. E a primeira vez que lemos a carta do professor Dr. Mário Cordeiro, houve uma pessoa, que eu não vou dizer quem foi, que ficou muito emocionada e que chorou. Há muitos fatores. Há fatores emocionais, porque há mudanças, porque as crianças crescem, pois há fatores do ponto de vista económico, porque são muitas despesas. E sem dúvida que quando tu sentes e lês aquela carta, parece que te focas no real teu papel como pai e como mãe. Isso aí é fabuloso, porque às vezes sem querer andamos tão perdidos, com tantas coisas que não valem absolutamente nada. Estamos estressados e de repente ele peça que nos põe ali. É isto. No estômago quase, não é? É isto como pai e como mãe que pudeste fazer. Obviamente que esta campanha do regresso aulas é importantíssima para nós. Foi a melhor que vocês fizeram até hoje, não foi? O que é que tu achas que se dermos o próximo briefing ao Duarte e ao Pedro? Olha, curioso, já tinha pensado nisso. Portanto, estamos aqui em sintonia, Filipe, e acho que vai ser de certeza.